Oi, Aurorinha, bom dia! Olha só quem já tá acordada aqui sentadinha no berço, olha que coisinha mais fofa, gente, a Aurora. E hoje eu vou gravar pra vocês, né, uma rotina dela de antes de ir pra creche. Então, vou mostrar tudo pra vocês, né, dessa rotininha. E a Aurorinha dá um oi pro pessoal, que nem eu falei oi pra vocês, né, gente, agora que eu vi. Oi, gente, tudo bem? A Aurorinha dá um oi pro pessoal, né, vamos falar um pouquinho com o pessoal. Ai, eu sou apaixonada nessa neném, muito linda. Como ela acabou de acordar, né, ela tem que tomar o café da manhã dela, então eu vou preparar esse café da manhã e vou mostrar tudo pra vocês. Vou aproveitar e vou ensinar também a vocês, né, a fazer esse café da manhã dela, que vai ser um danone. Enquanto isso, eu vou deixar ela aqui no berço mesmo. E, gente, olha como ela tá fofa, né? Ela tá com esse bórezinho aqui, ó, que tem uma florzinha, que tem um rostinho também. Com essa faixinha aqui, ela dormiu de faixinha mesmo, gente, que essa faixinha é fininha, então nem machuca nada a cabecinha. Então, a Aurora fica aqui, bem bonitinha. Eu vou deixar ela com a chupetinha pra ela não chorar. E olha essa chupeta dela, que coisa linda, de unicórnio. Então, eu vou deixar ela aqui com a chupetinha e vamos lá pra cozinha, né? Eu já tô aqui na cozinha pra poder preparar o danone. E pra fazer esse danone, eu já deixei separadinho aqui o potinho. É de danone de verdade mesmo, esse aqui, ó, que tem o Bob Esponja. Olha só que bonitinho, é de morango, tá? Que eu comprei esse danone, já olhei e falei, nossa, vou guardar o potinho, né, pro canal. E aí, aqui tá a tampinha do danone também, que no caso vem com aquele cereal, sabe? Esses danoninhos que vem com o cereal no potinho, aí você mistura o cereal no danone. Como vocês podem ver, o cereal já tá feito. Olha só ele aqui no potinho. E pra fazer foi super simples. Tudo que vocês vão precisar é de rolinho de papel higiênico. Esse aqui não tá inteiro, né, porque foi o que eu usei pra fazer aquela parte de cereal, né? E esse aqui foi o resto que sobrou. Mas enfim, né, é super simples. Você vai pegar o rolinho de papel higiênico e vai picotar ele. E vai ficar assim, ó. Igual o cereal. Tem aqueles que são umas bolinhas também, sabe? Aí você pode fazer com EVA, com papelão, sabe? Aí você pinta bonitinho. Mas agora vamos pro que realmente interessa aqui, que é o danone, né? Então deixa eu deixar o cereal... Vou tirar daqui, no caso, pra abrir mais espaço. E vamos preparar esse danone, que é super fácil. Pra fazer, né, o danone, a gente precisa de creme ou hidratante de cabelo, né, da cor branca. Se ele tiver já uma corzinha aí, tipo, já for rosa, tá ótimo. Já tá feito, sou danone, né? Não precisa nem fazer mais nada. Mas como eu tenho aqui branco, né, eu vou tá usando esse potão aqui, que é da Scala, né, de máscara, sabe? De cabelo. Que como eu não uso tanto, tô usando mais pra fazer comidinhas mesmo. Então eu vou usar esse aqui e vou mostrar pra vocês. Ó, é branco. E o bom que esse, né, eu senti que já tem uma textura muito parecida com a de danone mesmo. Então, vamos lá, né. Eu vou começar colocando esse creme aqui no potinho. Ai, perdão, gente. Esbarrei aí em vocês. Eu vou colocar um pouquinho de água pra render mais, né, porque senão eu vou gastar todo o meu creme ali. Então eu vou colocar um pouquinho de água aqui no nosso potinho. E agora eu vou misturar aqui. Prontinho, gente. Já tá bem textura de danone mesmo. Agora, né, como não é de coco, tem que colocar uma corzinha, senão vai ficar branco, né? E eu vou usar, gente, corante vermelho, né, porque é de morango. O certo seria usar o rosa, né, pra ficar a cor certinha. Mas eu não tenho corante rosa, então vai ser o vermelho e vamos torcer pra colocar a quantidade certa. Porque, gente, quem vê meus vídeos sabe que toda vez que é pra colocar o corante, eu coloco demais. E, gente, se vocês não tiverem corante, vocês podem estar usando tinta. Se não tiver corante nem tinta, dá pra fazer o seu próprio canante caseiro. Já ensinei aqui no canal várias vezes, é super simples de fazer. Tudo que vocês vão precisar é de canetinha. Com a canetinha, vocês vão pintar um pedaço de papel, pode ser folha de caderno também. E esse papel pintado, você vai colocar na água. Assim, a tinta da caneta vai soltar na água e vira um corante. Mas, como eu tenho corante aqui, né, vamos usar o corante mesmo. Eu espero, gente, que eu consiga colocar a quantidade certa. Porque esse vermelho aqui é bem forte. E a gente sabe, né, que danone é um rosa clarinho de morango. Danone feito. Só aconteceu um pequeno problema, né, gente? Que por conta do corante, ele ficou com umas bolinhas, não sei explicar, vermelhas. Mas ele ficou rosa, gente. Pelo menos eu consegui deixar rosinha. Na câmera tá parecendo meio branco, mas eu juro pra vocês que tá bem rosinha. Deixa eu mostrar mais perto. Enfim, né. O danone tá pronto. Então agora é só colocar o cereal ali também. Então, deixa eu colocar o cereal aqui. E agora, né, é só misturar. Eu já peguei a colherzinha que a Aurora vai comer mesmo. Pra poder misturar aqui tudo. Prontinho, gente. O cereal já tá aqui dentro. Agora eu vou levar ela lá pra Aurora, né, porque ela tá com fome. Prontinho. Já tô aqui com a Aurora. E eu queria pedir pra vocês ignorarem se tiver um barulho de fundo. É porque o ventilador tá ligado aqui no quarto. Porque tá bem calor hoje. Mas enfim, né. Vamos tirar essa chupetinha da Aurora. E vamos colocar o babadorzinho nela também, né. Pra ela não sujar. Prontinho. Agora é só dar o danone aqui pra ela. Que delícia, né, Aurorinha. Gente, ela ama esse danone de morango. Ela gosta muito, né. Deixa eu tentar pegar um cereal aqui pra ela. Prontinho. A Aurora já comeu tudo. Gente, ela se lambuzou aqui. Olha a situação dessa menina. É, gente. Ela acha graça, né. De estar toda suja. Mas eu peguei aqui o lencinho pra poder limpar ela, né. Vamos limpar esse rostinho todo sujo. Agora que ela já tá de barriguinha cheia. Vamos tirar ela daqui, né. Pra ela poder trocar de roupinha. Pra ir pra creche. Então ainda tem que trocar a roupinha dela. E também preparar a lancheira dela. Eu vou preparar junto com vocês. Então, Aurorinha. Vamos sair daqui. A Aurorinha já tá aqui na cama. Ela tá com uma bonequinha aqui dela. Também esse chocalhinho aqui que ela adora brincar. E agora eu vou mostrar pra vocês a roupinha que ela vai pra creche. Ela vai com esse bodezinho aqui super bonitinho, ó. Na manguinha ele tem esse detalhezinho, né. Esse babadinho. Tem o rostinho de uma gatinha, né. Ela vai usar também esse shortinho aqui que é tipo um verde água. Na câmera fica mais escuro, mas pessoalmente é uma cor mais clarinha. De faixinha eu tenho duas opções, como sempre, né. Eu sempre tô na dúvida. A primeira opção é essa faixinha aqui branca. Que tem esses três pompõezinhos. Que combina com a gatinha aqui da roupa. E a outra opção, né. É essa faixinha aqui. Verde água. Que ela tem esse detalhezinho holográfico. Combina com o shortinho, né. Não é exatamente a mesma cor. Mas combina. Na hora que eu for arrumar o cabelinho dela eu vejo. Aí aqui tem o perfuminho. As coisinhas pra arrumar o cabelo. E aqui tá as coisinhas pra poder trocar ela. A fraldinha dela, no caso. Então agora eu vou trocar essa neném. Prontinho. A Aurora já tá com a roupinha, gente. Olha que coisa fofa. E eu resolvi colocar essa faixinha aqui. Pra combinar com o shortinho mesmo. E agora eu vou arrumar a lancheirinha dela. Como eu falei pra vocês, né. Essa é a lancheirinha da Aurora. Ela é da Minnie. Olha que bonitinha. É uma latinha, né. Uma maletinha. E eu já separei tudo aqui pra mostrar pra vocês. A Aurorinha vai levar esses biscoitinhos aqui de chocolate. Que ela ama. Então tem alguns aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha ali. Ela vai levar também finis, né. Então eu peguei essas finis aqui. Que é a Finitubes. Essa aqui é a ácida. Mas ela gosta. Então tudo bem, né. Olha assim a finis. De frutinha. Hoje ela vai levar uma maçã. E pra beber eu separei esse refrigerante aqui. De laranja. Então agora é só colocar tudo aqui dentro, né. Esse aqui eu vou deixar pra colocar por último, né. Que não vai caber direito. E tá pronta a lancheirinha da Aurora. Então agora é só levar ela pra creche. E como eu já vou levar ela pra creche, né. A rotininha acaba por aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou já vai deixando o seu like. Que me ajuda bastante. Já vai escrevendo aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações. Pra sempre que eu postar um vídeo aparecer aí pra vocês. Me sigam no meu Instagram. Que vai tá aí na tela. O link tá aqui na descrição do vídeo. E também me sigam no meu TikTok. Que vai tá aí na tela pra vocês. Mas esse foi o vídeo. Um super beijo. E tchau. Tchau.